Quanta coisa pra me provocar Testar o meu amor a cada dia Tanta coisa pra me machucar Só pra saber se ainda doía Tantas vezes foi melhor mentir Do que dizer o que eu sentia Até que um dia eu pude descobrir Que eu não nasci pra ser a sua fantasia Você sonha com contos de fada E eu não fico bem de capa e espada Você sonha com contos de fada E eu não fico bem de capa e espada Em algum lugar, crianças choram sem ninguém ouvir Eu não fico bem de capa e espada Alelima L풀 Quanta coisa pra me provocar Testar o meu amor a cada dia Tanta coisa pra me machucar Só pra saber se ainda doía Tantas vezes foi melhor mentir Do que dizer o que eu sentia Até que um dia eu pude descobrir Que não nasci pra ser a sua fantasia Você sonha com contos de fada E eu não fico bem de capa e espada Você sonha com contos de fada E eu não fico bem de capa e espada Em algum lugar, crianças choram sem ninguém ouvir Você sonha com contos de fada E eu não fico bem de capa e espada Você sonha com contos de fada E eu não fico bem de capa e espada Em algum lugar, crianças choram sem ninguém ouvir E eu não fico bem de capa e espada Você sonha com contos de fada E eu não fico bem de capa e espada E eu não fico bem de capa e espada E eu não fico bem de capa e espada